Vamos, ferrão! Caralho, tamo mal, hein? Tamo mal, a verdade é essa. Estamos mal com o Ferroviário. E é isso que eu falo, mano. É, aqui, na live, é, eu ganho, a gente empata. Vida! Vambora! E vocês perdem, entendeu? Se o Ferroviário mete 4x0 no São Caetano, eu falo, porra, ganhei aqui do São Caetano 4x0. Agora, se a gente empata com altos do Piauí, por exemplo, eu já falo, é, rapaziada, a gente empatou e tal, e agora, se o Ferroviário toma um 6x0 do Londrina, eu falo, porra, rapaziada, eu fico escutando vocês, aí dá nessa porra, entendeu? Entendeu? Ah, foi de momento em 2021. Set game, football, manager, 2021. É isso. Valeu, valeu, rapaziada. Ó, estamos num momento triste, viu? Estamos num momento triste. Vida! Vambora! Valeu, Lucas Jussier, valeu um Caio X, e o Hype Train tá aí, ó. Piuí! Foda-se. Estamos num momento triste. Vamos ter que esperar aqui quase um mês pra jogar de novo. Caralho, irmão, campeonato Cearense, a gente se fodeu. Tá, e como é que a gente não se classificou nessa porra? Meu Deus do céu, até hoje não me desce isso. Nossa, a gente ficou muito longe. Mas é isso. Meu camarada, 19 dias até o Autos. Puta que pariu. Porra, fodeu, hein? Fodeu, hein? Vamos ter que trocar um papo aqui, resenha, colocar um pagodinho. Vamos ver o nosso elenco, contratar alguém. Luiz Henrique, quem é? Reserva do forro, vai tomar no cu, vai. Nosso plantel, tá bem? Ó, o Marlison veio. Qual foram as últimas transferências? Histórico de transferência aqui. Pô, esse jogo é muito viciante, meu Jesus Cristo. Calma aí, calma aí. Calma aí, ó, as últimas transferências foram o Marlison e o Daniel Vansan, lateral esquerdo. O Marlison, a gente pagou um dinheiro e não rendeu absolutamente nada até agora. quem saiu foi isso aqui tudo. Então a gente tá com o elenco fechado pra Série C, eu tenho medo de falar isso. Um milhão de reais, aí é ela. Certezas, obrigado pelo parabéns, Ronald lá do hospício me mandou ontem, você merece pica, depois reage ao Instagram de Acosta e Esnaut com grandessíssimo piroca da cabeça, arroba acostabetito25. Ô Marcelo, tu é pica, irmão, tu é pica. Porra, você é brabo. Marcelo, pra quem não sabe, participou do que é ser um idiota. Moleque é brabo. Moleque, porra, primeira coisa que eu vou lembrar de você pra sempre, irmão, você foi a primeira pessoa que me falou assim, ao vivo, né? Pô, irmão, também tô 100% em casa na quarentena. Pô, tô com que nem com você, tu me ajuda pra cá. Pô, isso me tocou, viu? Tamo junto, meu camarada. É nóis, parabéns de novo, foi aniversário dele ontem. Valeu, irmão. 510. Tamo junto. Ó, ó, porra, irmão, um sub, um subprime pra bater o nível 1 do Raipo Show, pelo menos isso, irmão. Pô, não é possível, doidão. Impossível, doido. Não é possível, meu chapá. Ó, o São Bento tá querendo o Vitão, já me irrita, já me estressa um pouco. Puta que pariu. Ó, rapaziada, vamos lá. Goleiro a gente tá bem, tem o Jonathan que é craque. Zagueiro tem o Richardson bem, Vitão que é bom. O Yuri, tá pretendido pelo Motoclube e pelo Bahia de Feira. É um bom reserva, mais ou menos, mas enfim, é um reserva. Tem o Lúcio, esse é o Lúcio. Vambora! Caráter! 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 Valeu, Tenório! K! Tamo junto. O Lúcio é um bom reserva. Esse Yuri aqui é fraco, hein? Esse Yuri aqui é fraco, é forte, mas, pô, marcação 10 pra um zagueiro na Série C não tem como. Polegar, lateral direito, reserva. Ok. O Rony é o nosso titular, eu acho ele bom, eu acho ele bom. O Rony eu quero até... Caralho! Pô, o Rony eu vou renovar o salário, hein? Propor novo contrato. Eu vou renovar o salário dele. 13 mil, também. Não, vamos de... Mesma coisa, 10 mil. 10 mil, 10 mil, 10 mil. Pô, bom lateral, mano. 23 anos, eu pensei que ele era mais velho. É, prêmio por lealdade? O que é isso? Eu não sei o que é isso direito. Ah, é só um dinheiro, né? Vou dar pra ele. Bônus por presença, sem sofrer gol, isso aqui não tem como. Aqui não tem como retirar. Bônus por equipe do ano, 6 mil justo, suplementação utilizada, 20 reais. Por promoção, 30%? 15%. Ai! Sem sofrer gol, não tem como te dar sempre isso aqui não, cara. 10 reais, vamos de botar uns 60 reais, vai. 20%. Aqui tá bom, gente, porra, tá bom isso aqui. Isso aqui tá bom, tá bom, porra. Tá bom, foi, coisa linda. Coisa linda, vamos lá, porra. Renovação encaminhada. Daniel Vansan, lateral esquerdo, que eu gosto dele, eu gosto. O outro lateral esquerdo, é o Emerson Barbosa. Poderia ser melhor, né? Cruzamento 8, no lateral, me deixa um pouco assustado. Deixa eu botar a música aqui na hora da música. Caralho, muito falatório na época das lives, mano, puta que pariu. Meu Deus do céu, fala muito. Pera. Porra, então, eu tô achando que ele vai ser banco agora, mano, não vai ter como. Se bem que ele é físico, é um animal, né? Puta que pariu. Mas é só também o cruzamento que ele vai mal, o resto ele vai bem. Tinha que renovar com ele também, mas vamos esperar. Volantada. Vitor Carvalho, bichadaço. Direto. Guilherme Romão, pra lateral? Guilherme Romão. Porra, muito caro, mano. 24 mil, não tem dinheiro pra isso não. Não tem como. Não, não vai. Não tem como. Eu posso oferecer, não, tem como, gente, esquece isso. Vamos lá. Felipe Massena, bom volante, é nosso, né? Iago Oliveira, craque de futebol. Nossa, esse aqui é craque, meu Deus do céu. Banguelê, confiança, pô, show o dó do técnico. Wesley Dias, bom, pô, nossa volança tá boa, mano, isso que é foda. Iago Souza Tibiri, reservão, ok. Meiuca, Romildinho, não é um gênio, mas tá aí. Mauri, craque de futebol, craque, isso aqui é craque, isso aqui é gênio de futebol, não tem como. Giovanni, nosso ponta direita, vai ficar quatro semanas fora, mas também é quase a hora de voltar ali. Claudio Murici, ponta direita reserva, meio merda. Berguinho, isso aqui é ruim, o Berguinho é ruim. Ruim. Gustavo Poffo, reserva do Mauri, a gente pegou emprestado. Pô, tem potencial aqui. Júlio, terceiro reserva da ponta esquerda. Gabriel, quarto reserva da ponta esquerda, que tem muita gente da ponta esquerda aqui. Mas também não tem o que fazer, né? Se o Júlio aqui eu não pago nada, eu pago. Porra, tem quatro pontos esquerdas, mas tá bom. Ah, Gilson Bahia. Puta, tem muita gente da ponta esquerda. Não, o Gilson Bahia é meio meiuca. Caralho, gente, tem muita gente na ponta esquerda, cara. Qual é a manhã? Marlison. É, mano, o que que a gente tá precisando? O que que vocês viram aí que a gente tá precisando? Dá um pouco reto. O que que nós estamos, qual é a posição mais carente pra vocês? Caralho, bom jogador, hein? Caralho, como é que eu dei mole? Ah, 26 mil reais, não tem nem conta. O treinador novo vai se foder, aceitar, vem. Jogador do plantel. Se o Gabriel vai meter o pé, se ficar chiando, vai meter o pezinho dele. Não fode? Os jogadores tão me apoiando. Não, isso aqui não tem como criticar. Não, então, mas a comissão técnica, a comissão técnica, mano, é uma foda, porque eu não coloquei, eu, pra não ficar muito maçante aqui a live, eu coloquei que quem vai cuidar disso, aí, ó, quem vai cuidar disso, por exemplo, o novo cientista esportivo, é a própria direção. Então, o diretor de esportivo, que é o Delmar Blatt, ele, porra, o cara é bom, hein? 20% da adaptabilidade. Ele vai contratar o pessoal do staff, entendeu? Chegam propostas por Emerson Souza. Não vai. Não vai nem fudendo. Recusar, pô. Tá maluco? Menor chance de sair. Fugazia, também te amo muito, meu camarada. É nóis. Pô, mano, caralho, esse jogo é muito bom, cara. Vocês que jogam videogame, eu aposto que vocês se sentem assim com outros jogos. Eu, eu sei, eu entendo. Eu entendo como que é esse sentimento de gostar de um jogo. Pô, mas esse aqui é o único que eu me sinto assim. É o único. Eu não jogo videogame, eu não tenho videogame. O último jogo que eu amei, que não fosse, que não foi FM, é, o que que é isso aqui, gente? Qual que é o bumbum perfeito para você? Pô, vagabundo, pô, bumbum perfeito, que grande tem que... Qual que é o bumbum perfeito? O vagabundo postou o meu vídeo no Kuai? Calma aí, cara. Qual é, doidão? Pô, qual é? Sou eu. Quem subiu essa porra? Que filha das puta, mané. Qual que é o bumbum perfeito? Pô, mané. Que cambada de arrombada aqui? Pô, pô, tô indignado, mané. Olha aqui. Qual que é o bumbum perfeito pra vocês? O bumbum perfeito tem que ser grande e ter carga sem ter sustância. Bumbum perfeito pra vocês. O bumbum perfeito tem que ser grande e ter carga sem ter sustância. É mole? Legalizaram a pirataria? Também não tem nem o que falar, né? Às vezes eu apoio essas porra. É. Caralho, é mole? É foda, né? Teu PC só roda isso? Não, mano. Eu que amo isso. Acho que deve rodar mais coisa, mas eu não gosto de jogar, pô. Foda-se, foda-se, foda-se. Rony conta quatro anos. Emerson Barbosa, Pan. É, melhorou muito. Elogiar. Continua assim, hein? Ah lá, o cara fica feliz com essas porra. Mas sério, rapaziada, tem alguma, pode dar o papo aí, mané? Ah lá, elogiar também. Vou elogiar geral. Eu elogio a porra toda. Tem alguma galera que vocês acham que eu tenho que contratar? Alguma posição que tá mais carente? Que vocês falam, pô, esse cara aí não tem como. Eu vi ali só um zagueiro, um quarto zagueiro reserva que não me agradou. Mas não sei, mané. Qual outro jogo você gosta pra caralho sem ser FM? Pra caralho? Porra, mané. Pra caralho... Pô, vou limpar a demoração. Pra caralho, eu gosto mais de FM mesmo. Bomba Pet. Yu-Gi-Oh! GTA. Ala esquerda. Calma aí. Vi o vídeo da primeira punheta. Tô morrendo de rir. É, mané. Bom vídeo. Dizinho, tá? Tô com certeza, gente. Saia do perro. Então, meiuca, eu pensei num 10, tá ligado? Um 10zão. Mas eu não jogo com esse cara. Mas tinha que ter, né? Tinha que ter esse cara, mané. Mas, porra, será? Será, mané? Vamos lá. Vamos decidir a numeração dessa porra. Me pegou isso aí, hein? Um 10zão seria pica. Jonathan 1, Rafael, é o 12zão. Lúcio, zagueiro reserva. É, 13zão. Porra, essa música tá me irritando demais. Vamos lá. É, Richardson, 4zão. Vitão, 3zão. Yuri, 14zão. Polegar. Pô, polegar é pica demais. Polegar, 22zão. Rony, 2zão. Daniel Vansan. Vou botar 6z. Emerson. 16z. Aposenta, 22zão. Por que, mané? Por que não? Tá maluco? Jean Henrique. Isso aqui é uma merda. 23zão. Banguelê. 24zão. Felipe Massena. Não sei qual é. Felipe Massena. Vai, 25zão. Iago. Porra, Iago é 8z. Esquece. Souza Tibiri. 26z. 26z. Vitor Carvalho. Vitor Carvalho, moleque. Vitor Carvalho. Vai de 30z. Vai de 30z. Wesley Dias. Wesley Dias me pega, mané. Não tem jeito. 5z. Bolado. Tá ligado? Vitor Carvalho vai ser o 5z. Ah, já tem 5z. Não. Vitor Carvalho, não. Não tem jeito, é. Não tem jeito, é. Não tem jeito, é. Não tem jeito. Não tem jeito, é. Romildinho. Romildinho. Porra, sei lá, mas... 20z. Cláudio Murici. 18z. Giovanni. 7z. Esquece. Mauri. 10z. Aí, tava tomando corpo, hein. Berguinho. 15z. Gustavo Poffo. 21z. Julio. 19z. Adilson Bahia. 27. 17 não vai ter, né? Óbvio. Gabriel. Nossa, Gabriel vai ser um... Vai ser um número merda, porque tu vai meter o pé, meu chapa. 51. Cachaceiro. Cariús. 9. Toma. Marlisson. Marlisson vai ser o 11. Reserva vai ser o 11. Alguma coisa diferente, mané? Tá bom, né? Marlisson com a camisa 11 atrás, pega nada. Cara. Não tem como ver esse... Esse... Bagulho não. É... O 17 não foi não. Acabou que eu não botei. Mas é isso aí, irmão. Tem como. Vamos lá, vamos lá. Nosso 11 é o Marlisson, mané. Tu quer deixar a 11 guardada? Vamos deixar a 11 guardada? A 11 vai ser pro próximo que chegar. O Marlisson vai ser o 99. Ó, o Marlisson é o 99. A 11 tá guardada pro reforço. A verdade é essa. A 11 tá guardada, irmão. Vamos lá. Inverno, Marlisson. Sim. Foi. Foi. Pô, mas a 7 é o Giovanni. Não tem jeito, maluco. É o ponto ali. Vamos lá. 14 dias ainda, pelo amor de Deus. É, o Giovanni tá mal. Mas, porra, ele já mostrou que consegue ser o 7. Tiago Primão, mané. Caralho, bom jogador, hein. Cara, vamos procurar um 10zão aqui, mané. Um 11zão bolado. Transferência. Não, quer dizer, observação, jogadores. Editar pesquisa. Pum, esquece. Calma. Escolha atributos. Passe. O que que precisa pra um cara ali, né? Criatividade. Imprevisibilidade, talvez. Primeiro toque. Remate de longe. Finta. Esse cara não existe, né? Cara. Esse cara não existe no futebol da Série C. Meu Deus do céu. Opa. Cara, esse cara não existe mesmo, né? Esse cara aqui é uma merda. Técnica. Editar pesquisa. Não tem, é. Calma aí, cara. Por exemplo. Remate de longe, acho que não precisa. Técnica. Cadê técnica? Técnica. Finta, acho que não também não é muito, né? Ok. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Ó, ó. Puta, que maluco horroroso. Ai, cara. Tinha que marcar isso aqui também. Don't play. Clisman. Olha. Não, mano. Eu quero que você jogue aqui, caralho. Porra. Esse malandro aqui. Vamos lá, manhã. Não é de todo ruim, não, hein? Matheus Araújo. Não é. Guilherme Campana é horroroso. Emerson. Ruim. Donsley. É horroroso. Porra. Um pedaço. Esse Clisman aqui. Puta, não dá pra observar o cara. Comparar com Berguinho. Não. Romildinho. Clisman é melhor em tudo, mano. Pô, mané. Dá pra sonhar, hein? Passe do cara. 13. Passo do Berguinho, 14. Técnica, 14. Livres. Marcação de pênalti. Porra, mané. Compostura. Decisão. Liderança na merda. Trabalho em equipe. Imprevisibilidade, 13. Aqui é bem mais, né? Ó. Vou fazer uma proposta. Não, aí não tem como. Não, é zero ou é nada. Tô maluco. Vamos lá, editar. Vou botar aqui. 12. Vamos lá. O Clisman é pior que seus titulares. Será, mano? Que é? Porque eu não tenho esse titular da meiuca na frente ali. Entendeu? Porra, doidão. Esse aqui também, vai ser bem que finaliza. 13, 12. Né? Cara, vamos lá, vamos lá. Renan Oliveira, Kaique, Cristiano. É esse que eu tinha acabado de ver. Kaique. Finta, 14. Mas é ponto esquerdo. O que é que se joga aqui, irmão? Passe 12. Pá, reservas do Vitória. Quem que é o homem? Caldêncio São Luís. Renan Oliveira. Caralho, aí é craque, hein? Um milhão de reais. Aí é ela. Pedro, eu tenho um amigo que fez facul comigo, que vai disputar as Paralimpíadas em Tóquio. Ser atleta no Brasil é foda. Ricardo, tô 31, é o Insta dele. Dá aquela moral, mano. Por favor mesmo, o cara é guerreiro. Pô, vou até botar aqui. Instagram.com.br Ricardo, ATL, 31. Tamo junto, meu mano. Deixa eu ver aqui. Pô, maluco. Moleque. O que o Brasil deve cagar pros Paralímpicos é inacreditável. Ó. Sigam o cara aí, hein? Moleque, deve ser um esforço descomunal. Tá maluco. Mandei, irmão. Velocista Paralímpico. Coisa linda. Pica. Pica. Renan Oliveira. Jogou no Goiás? Flamengo, 2008. Jogou no Goiás não, mano. Cara, esse cara não é ruim não, hein? Comparação. Com o Klisman. É, o Renan é quase melhor na técnica, no mental. É, no físico já tá deixando de desejar, né? E aí que é uma pica. Pô, mas o Renan tá à venda. Não tem espaço pra ele. Pô, aí balança a cabeça, né? Não tem espaço no esportivo, vai ter aqui? Ah, o Antônio é horroroso. Guilherme, como eu já vi. Vemerson. Puta que... Sérgio. Coroso. É, rapaziada. Descobri que esse jogador que a gente quer não existe. É um Klisman ali, é um Renan no máximo, mas aí tem que fazer proposta de empréstimo. Dá pra pagar. Não sei se vale a pena isso aqui, mano. Não, vai, vou continuar. Não tem ninguém. Não tem, não tem jogador para o meu time. Não tem jogador para o meu time. A verdade é essa. Desculpa falar a verdade. Mas a verdade é que não tem jogador para o meu time. É foda. Vazou a formação na imprensa. Aí é triste também, né? Puta que pariu. Vambora. Vamos ver. Observação. Os nomes que... Os caras descobriram para mim. Christian. Ai. Mas, pô, velho para cá, esquece. Juan, ele... Puta, horroroso. Carlinhos Paraíba. Ai. Pô, se viesse... Porra, se viesse o Carlinhos Paraíba... Pelo amor de Deus. Hoje eu não gosto dele... Pô, eu não quero nem ver quanto que ele vai pedir, cara. Porra. Que isso? Pô, doidão. Olha, rapaziada. O maluco é gênio. Que isso, cara? Que isso, mano? Ele está querendo muito pouco, cara. Vou oferecer cinco. Vamos lá. Bônus. Calma aí que eles gostam de ganhar dinheiro assim. É, quinze gols e assistências. Beleza. Vinte gols e assistências. Te dou esse dinheiro. Te dou esse dinheiro. Cá, será, mano? Vou oferecer... Cinco mil... Vamos botar cinco mil e quinhentos. Cinco mil e quinhentos. Não, calma. Vamos até onde ele vai. Foi. Moleque. Qual é, rapaziada? Olha a cláusula ali. Que cláusula? Que cláusula? Jogador importante. Vai jogar bola. Muito craque, cara. Moleque, não tem cláusula. Pô, está bom demais para ser verdade, mano. Moleque, se ele vier... Porra, moleque. Aí fudeu. Aí eu estou animado para caralho. Moleque, se eu trouxer o Carlinhos Paraíba. Crack de futebol. Que, inclusive, no FM 14, se eu não me engano. Foi o 14. Crism é o meu saco. Vai se fuder, Crism é o meu pau. Moleque. Que isso, mano? Moleque, Carlinhos Paraíba. Vocês estão entendendo. Carlinhos Paraíba é... Ai, Carlinhos Paraíba é isso que eu te falo. Porra, o Paraná não tem como, doidão. Ai, ele vai... Porra, se ele for para o Paraná... Ai, Caralho. Puta que pariu, mano. Será que dá... Puta que pariu. Cadê? Cara, será que eu falo isso aqui? Não vou falar porra, né, mano. Cara, não dá para pagar. Não dá para editar, porra. Não dá para pagar, porra. Ó. Vamos de 7 mil. Pronto. Aumentei. Aumentei. Aumentei o dinheiro. Meu Jesus Cristo. Pô, ele tem que vir. Moleque, se ele vier... Meu Deus do céu. Que túlio é o meu saco, cara. Pode ir, pode ficar, irmão. Horroroso. Vai, 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 vai. Tá bom, tá bom. Vai, foda-se. Pô, irmão. Se vier o carro de paraíba, esquece. Ai, foda-se. Ai, meu Deus. Vambora, gente. Vambora, vambora, vambora. Eu quero um 10. Eu quero um homem. Meu Jesus Cristo. Porra, meu chapa. Vai, caralho. Ah. Puta, que pariu. Como é que eu tô nervoso de verdade? Meu Deus do céu, cara. Vem, ma... Puta que pariu. Porra, que susto, filho da puta. Tá bom, vai. Porra, se vier o carro de esparaíba, moleque. Ai! Porra. Porra, não. Porra, não. Eu vou, eu vou. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, caralho. Peraí, porra. Calma aí, calma aí. Vamos, caralho. Vem o gênio. Vem o gênio. Vem o gênio, porra. É o homem. É o homem. É o nosso, caralho. Fecha o aeroporto. Fecha o aeroporto. Nossa senhora, mano. Puta que pariu, mano. Vamos marchar para a luta. Continuar nossa jornada. Não enxergamos a perda. Peraí, mano. Enfrentamos qualquer parada. O ferrinho foi e será O maior do Ceará. Aí é ferrinho, meu filho. Porra, vou pôr. A van de Ferroviária Tem estúdio de bom e bonito. És dono de três cores, vermelho, preto e branco. O verdadeiro bom. Não, caralho. És dono do seu estádio próprio. És dono... Ó, eu de Lúcio Flávio, esquece. És dono de uma das maiores torcidas do estado E que esta torcida se orgulha do seu time. Vou tuitar. Tudo para continuar brilhando Como sempre brilhou. Vou tuitar. Que Deus te ajude, Ferroviária. Fecha o aeroporto. Vamos marchar para a luta. Esquece. Continuar nossa jornada. O craque chegou. Não enxergamos sacrifício. Enfrentamos qualquer parada. O ferrinho foi e será O homem é do ferrão. O maior do Ceará. Aí é ferri, meu filho. Olha aqui. Vai tomar no cu. O homem é do ferrão, porra. Esquece esse hino também, tá? Esquece esse hino. Esquece. O craque chegou. Prepara o cu. Preparem o cu. Nossa senhora. O homem chegou, porra. Olha, com isso, com isso, eu vou liberar. Quem é o meu quarto ponto esquerda? É o Júlio? Finta, cruzamento 10. Até que não é tão ruim, não. Mas, senhor Gabriel, cruzamento 8, passe 9. Tu vai meter o teu pé, irmão. Oferecer a clubes. Vida! Vambora! Quem foi? Quem foi? Quem foi? Paulo Vitor. Tamo junto, meu camarada. Toma. Ofereci. Gabriel, você é do plantel de reservas. Esquece. Tá preocupado, meu chapa. Discuti problema. É... Não tem futuro no clube. Vou te tirar. Foda-se. É... Rejeito. Recuar. Pronto. Tchau. Ficou puto? Esquece. Vambora, vambora, vambora. Puta, foda que eu vou perder o elenco, né? Ah, não. Não, ninguém ficou puto com ele, pô. O moleque é Carlinhos Paraíba. Carlinhos Paraíba. O homem chegou, porra. É do Ferrão. Meu Deus do céu, cara. Ih... Caralho, o Flamengo passou na mão grande, tá? Foda-se. Pô, tem que montar o esquema voltado para ele agora, mano. Moleque. É de uma grandeza esse cara aqui. Pô, algum desses três vai perder a vaga, tá? Algum desses três vai perder a vaga. Não sei quem. Acho que vou jogar... Pô, se bem que aqui dá para... O Carlinhos Paraíba dá para jogar aqui, né? Nessa mesma função, mano. Ó. Cadê, porra? Como é que vem aquela porra? Aqui, porra. Moleque, olha isso aqui, gente. Olha esse gênero do... Porra, vai tomar no cu, mano. O cara é pica. Vou participar da conferência. Ser positivo. Estou radiante. Por dar-lhe boas-vindas. O Carlinhos Paraíba vai estar em grande fase pelo grupo quando for preciso. Só positivo. Bom momento, ele terá um impacto positivo em todo o clube. É, isso aqui eu não quero falar, não. Sem comentários. Mas tem numeroso. Alguns até... Como é que... É... Desperdiçar seu orçamento. Nunca faria em nada que colocasse em risco. Primeira incursão... Ah, eu não quero responder. Sem comentários. Vai acrescentar muito a equipe. Correu bem. Moleque, ele vai jogar... Pô, ele vai destruir o Autos. Ele vai destruir o Autos. Vai destroçar o Autos. Ele é pica. Ele é brabo. Moleque, que felicidade que o homem veio, cara. Pô, legalizaram certeza aqui? Moleque. Inclusive, ó, exclamação cortes. Todas as vezes que eu joguei FM aqui, que a gente jogou, em 100% das vezes, fez-se um corte novo no canal de cortes. Exclamação cortes. Tem lá, pacotão de reforços, começo do estadual, tudo mais. Com certeza vai estar lá. O craque chegou. Fecha o aeroporto. Vai estar lá, pô. Vai estar lá. Não tem como. Não tem como. Não tem... Vai estar lá. Aeroporto fechado. Caramba, que felicidade. Como é que foi isso aqui? Conquista prêmio. O que é isso, cara? Revelação do Ser de Pano. Pô, foda-se não, gente. Jorge Pedra. Nossa, que merda isso. Caramba, é carinho os Paraíba. Já já vai ficar falido igual o Cruzeiro. Vai tomar no centro do seu cu, seu merda. Vai tomar no cu. Estrapolei zero. Estrapolei zero. Do que a diretoria prometeu. Zero. Estou dentro do orçamento até. Inclusive, vou dar uma almejada. Eu vou dar uma almejada quando eu voltar. Pô, a gente vai pra cima. Não tem jeito. Emerson Souza, não vai... Caralho. Quanto que você ofereceu? Ah, 720... 72 mil reais. O que é isso, gente? 72 mil reais? Ah, não. Já aceitaram. Recusaram? Ah, não. Aceitaram, aceitaram. Pô, moleque. Tem algum idiota no Atlético do Espírito Santo, mano. 72 mil reais desse cara que é a nossa reserva? O cara é horroroso. Moleque, o que é isso, cara? Nossa, que loucura. Enfim, vou dar uma almejada. Marca aí, marca aí. Carlinhos Paraíba no Ferrão. Esquece. Esquece. Nossa, eu sou muito feliz. Meu Deus do céu. Enfim. Obrigado. Obrigado. Janela Internacional, não vou contar mais ninguém, cara. Ih, não peguei cerveja, velho. Pior que eu vou ter que ir lá pra fora. Porra nenhuma, doidão. Olha a cervejeira do homem. Tá mais, muita estrutura, velho. Muita estrutura. Ah, tá maluco. Tá maluco. Bora ali, bora ali. Caramba, aqui é muita estrutura, irmão. Ah, mais uma. Tá maluco, irmão. Olha isso aqui. Pô, o que eu amo sexta-feira é um negócio inacreditável. O que eu amo sexta-feira é um bagulho... Vambora, vambora. Renzo. Porra, maluco. Nossa, ainda bem que a gente não pegou esse cara. Horroroso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bota a câmera pra baixo, não dá pra ver o calendário? Ué, como não dá pra ver o calendário? Ah, não, mano. Porra, caralho. Tu quer que eu fique assim? Assim? Pera aí. Assim? Vocês preferem? Vai ver. É melhor? É melhor? Ah, sabia não. Foi mal, rapaziada. Desculpa aí. E Yuri adoeceu. Intoxicação alimentar. Caralho. Ó, vai começar a Série C, hein? Vai começar a Série C. Irá começar a Série C do Campeonato Brasileiro. Lucro. Saldo global. Receitas. Despesas. É, tem uma defasagem aqui, mas não é culpa minha. Aí é com a rapaziada. Tá bebendo com cerveja. Eu sou brameiro, né, irmão? Eu sou brameiro, né, meu camarada? Rejeitou o Sergipe arrombado. Burro. Filho da puta que pariu. Que imbecil do caralho, mano. Que idiota, cara. Léo Leôncio. Chegou agora. Perdeu alguma coisa? Óbvio, né? Tu perdeu o gênio que a gente pegou. O gênio de futebol. Vamos lá. Visão do clube. A direção está contente com o processo alcançado. Ok. Devastados com resultados da equipe. Porra, aí a mim me arrebenta. Devastados. Pô, esse oito aqui me tirou do prumo, viu? Caralho, aí me deixou triste. Puta que pariu. Caralho, devastado, mano. Caralho. Vamos lá. Meu Deus do céu. Transferências. Direção está contente. Táticas. Contente. Preocupados com a falta de futebol entusiasta. Plantel. Está contente. Mas aí é triste, mano. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. No geral, é treze. No geral, é treze o que eu estou sentindo ali. Vamos lá. Vai começar a Série C. Vai começar a Série C de futebol. Trabalho mediano para ser educado. Beltrão. Poucas pessoas na minha vida eu amo menos que você. Papo reto. Eu amo mais que você. Nossa, falei tudo errado, né? Tô bebinho, mano. Poucas pessoas. Pô, Belt. 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 Beltrão. Beltrão. Belt. Belt. Guilherme. Belt. 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 Guilherme. Belt. Guilherme. Belt. Simplesmente Carlinhos Paraíba. Olha o gênio de futebol. Guilherme. Olha... Guilherme. Craque. Guilherme. Porra, irmão. Tomar no cu, irmão. Vai se fuder todo mundo, vai. Vai tomar no cu. Craque de futebol. Ele vai cravar contra o... Contra o Autos, tá? Contra o Autos. Vamos lá. Jonathan. Rony. Vamos lá. Vamos escalar. Vamos escalar agora na moral, gente. Vamos escalar agora o bagulho na moral. Jonathan. Rony. Vitão. Richardson. Daniel Vansan. Se bem que o Emerson Barbosa tá treinando pra caralho, né? Está... Mas ele é baixo. Não, não. Vamos de Daniel Barbosa. Emerson Barbosa. Ele é rápido. É fora, né? Quem defende melhor essa brincadeira aqui? Desarme 13, marcação 11. É. Já o Daniel Vansan. Desarme 13, marcação 12. Mas é mais lerdo, né? Eu acho que não é por causa desse 1 de coisa que a gente vai tomar bola. O Barbosa vai ser titular. Não tem como. O Emerson vai ser titular. Mas porra, olha aqui, cara. Ele perde em marcação, antecipação e mais uma coisa que eu não sei. Trabalha em equipe também. Ai, caralho. Vamos de Ierson Barbosa, vai. Aí, aqui. Richardson e Vitão. Defesa lateral automático. Defesa lateral automático. Beleza. Na primeira volância. Nós teremos. Sai, Jean Henrique, cara. Tu é uma merda. Mas não tem outro. Iago Oliveira. Wesley Dias, craque. Wesley Dias, craque do futebol brasileiro. Defender. Beleza. Carlinhos de Paraíba já tomou de assalto. O Felipe Massena vai sair para a entrada do Iago Oliveira, que é outro gênio do futebol. Puta, mas ele é gênio mais para frente, né? O Iago vai ficar no banco mesmo? Não, então. Como esse jogo é fora e eu não sei o que esperar do Autos. Deixa eu ver como é que o Autos foi no campeonato piauiense. Puta, campeão. Puta aí, mano. Onze jogos, duas derrotas. Caralho. É, o Iago no banco dói muito o coração, né, mano? Mas acho que a gente não tem o que fazer aqui. Não tem o que fazer. Vamos colocar o Iago para jogar o segundo tempo. Pô, mas o... Pô, não. O Iago vai jogar o segundo tempo. Vai, vai, vai. Vida! Vambora! Deveras Vitor, tamo junto. Vamos lá. O Iago tá aqui no banco. Na ponta direita, polegar não tem como, doidão. Desculpa. O Muricy tá ali? Tá ali já, pelo menos. O Mauri também? Tá. Mauri de ponta esquerda, beleza. E o Cariús. Ó. Extremo atacar. Extremo apoiar. Mauri, tu vai buscar o jogo. Tem como. Pô, o Claudio Muricy é muito abaixo, né? O Pofo dá pra jogar torto? Vida! Vambora! Valeu, Lua Magro. Quem foi o outro? Deveras Vitor. Deveras Vitor, já falei. Porra, doidão. O Pofo vai ter que jogar torto. Torto não, porque ele é destro, porra. O Pofo é destro. Qual é, rapaziada? Ele é destro. Qual é, doidão? Você vai ser extremo invertido. Não vai ter jeito. Porra, se... Não vai ter invertido. Óbvio que não. Não, vai ser extremo... Puta que pariu. Invertido se fosse canhoto. Foi mal. Não, viajei, viajei, viajei. O Mauri cabe ali. O Mauri é... O Mauri é canhoto, pô. O Mauri é canhoto. Cara, eu tô nervoso pra caralho. O Carlinhos, pra mim, vai ser um 11, pô. Tem jeito. Vamos lá, vamos lá. O Mauri vai apoiar. E aí, no banco. Goleiro. Zagueiro. Vamos lá. Lateral direito. Cadê o polegar? Vem. Lateral esquerdo. Daniel Vansan. Volanteca. Souza Tibiri. Iago Oliveira. Meiuca. Murici, Romildinho, Júlio. Adilson Bahia, Berguinho. E no ataque, Marlisson. O Jean Henrique ficou no banco. O Jean Henrique, cara, é melhor do que essa porra desse Júlio aqui. A verdade é essa. Vem pra cá. Vambora, rapaze. Vambora, rapaze. O Carlinhos, paraíba, tá como jovem ou tá normal? Pô, irmão. A não ser que ele tenha descoberto a viagem no tempo. Tá com 38 anos. Deixa que eu me entenda por gente. Vamos lá. Construtor de jogo avançado atacar. É isso, cara. É isso que eu quero de você. Puta que pariu. Se eu jogar bem, esquece. Meu Deus do céu. Vamos lá. Enviar a equipe. Ih, não. Pera aí. Livres. Não, cara. Livres. Carlinhos, paraíba, vai bater tudo. Não tem jeito. Só que aqui, né? Nem em cima. Nem em cima. Olha o homem. Vai bater a porra toda, meu chapa. Canto. Vai bater também. É o maestro. É o maestro. Vem. Esquece. Vem. Esquece. Esquece. E é isso. Tá bom. Vamos lá. A estreia do homem agora. Caralho. Tô de emoção, mano. Pô, ele tem que jogar bem, brother. Acho que o Romildinho que vai deitar, hein. Vai, vai. Deixa o Romildinho. Tava guardada pro cara. Vida! Vambora! Com você desde o começo, Rafael Lavadores. Você foi o meu primeiro sub, Rafael. Obrigado, meu camarada. De coração mesmo, hein. Tá guardado aqui, irmão. Tamo junto, moleque. É nóis. É o onze. Ele é o onze. Ele é o onze. Ele gosta da onze. Ele gosta da onze. E o dez já tá com o Mauri também, né. Vambora, rapaziada. Vambora, 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 vambora. Caralho. Vambora, vambora. Carius apareceu motivado. Lúcio acomodado, arrombado. Bora. Ai, caralho. Vamos, ferrão. Vai, vai, moleque. Toma. Ai, que pecado. Quem lançou essa bola? Quem lançou essa bola? Vocês viram? Quem lançou essa bola? Quem que foi? Quem que foi? Eu não vi. Foi o Rony? Ou foi o homem? Foi o Rony, foi o Rony. Foi o Carlinhos? Eu não sei, mano. Foi o Rony, foi o Rony. Meu... Pô, não dá pra perder essa bola, doidão. Caralho. Isso. Vai, moleque. Olha o povo. Olha o povo. Será que vai mostrar que veio, será? Porra, Carlinhos. Pô, já tô na extensa. Porra, que... Que... O carro de parema tá... Cansado, coitado. Ai... Ah, filha da puta, não foi nada. Puta que pariu, cara. Puta que pariu, mano. Caralho, Rony. Vai se fuder, cara. Puta que... 10 minutos de jogo, mano. Vai tomar no cu, cara. Caralho. Inacreditável. O Roger Gaúcho deles é um cara que é craque do Campinense, não é? Moleque, eu tô indignado. Se redime, seu arrombado. Compensa. Até mais. Puta. Que pariu. Puta. Que pariu. Porra. Caralho, doidão. Pelo amor de Deus. Quem era que tava com ele? Rony. Mais uma... Porra. Moleque, um dos... Puta que pariu, Rony. Acabei de renovar o contrato com o seu arrombado. Pelo amor de Deus, cara. Que filha da puta, moleque. Vamo, caralho. Vambora, vambora que tem jogo. Vamo que tem jogo, porra. Vamo que tem jogo, filho da puta. Porra. Vambora, vambora. Vambora, caralho. Macena, tá? Macena, macena, macena. Vambora. Vambora, porra. Tira. Mata a porra da jogada. Não. 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 É que inacreditado que tá acontecendo. Pô, não é possível, Lidão. Vai! Filha da puta. Pô, se o Carius faz aquela porra daquele gol. Com 30 segundos. Porra, não é possível, irmão. Cara, ele vai se fuder, moleque. Eu tô muito puto. Macena tá machucado. Ninguém me avisa porra nenhuma, mano. Mano. Mano, eu vou botar o time pra frente, mano. Vou colocar o time pra frente. Não tem o que fazer. Vem, Iago. Foda-se. Pô, macena também é... É isso aí que tu falou, mano. Chinelinho do caralho. Puta que pariu, doidão. Boa. Boa. Positiva. Caralho, moleque. Que desgraça. Jogando nada esse velho do caralho. Que eu sempre fui contra trazer. Vambora, vambora. Boa. Bota o Maurício pra atacar. Boa, moleque. Lembrei. Puta que pariu, mano. É impossível. Pô, três descuidos. Dois descuidos. Da porra do polegar. Instruções. Não. Ordens. Pedir mais. Ficar pedindo mais na porra do jogo inteiro. Caralho, que desgraça, mano. Caralho de parábis a 6.1. Pô, vou tirar ele na estreia mesmo? Caralho. Cadê? Como é que eu escolho aqui? eu quero pedir mais pro Carlinhos Paraíba. Ah, não posso ainda. Vinda! Vambora! Bora! Valeu, Dona L.S. Tamo junto. Calma, agora eu vou pedir mais pra porra do Carlinhos Paraíba que tá sendo o pior do jogo, esse filho da puta. O que que houve? Caraca, eu tô incrédulo. Vai, seu arrombado. Isso! Ai, ai, ai! Vambora, 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 vambora. Nossa, olha a bola. Olha a bola do Iago, moleque. Olha a bola do Iago. Olha aqui. Ai, não dá pra ser reserva não, não tem como não. Não tem como. Opa! Ai! Tava atrás, tava atrás. 7 e 3 eu vou mudar, hein? 7 e 3 eu tiro no Carlinhos Paraíba, não tem jeito. Ai, não vai dar. Puta, se eu tomar um gol... Vamos lá. Sai Carlinhos Paraíba, não é possível que o maluco não vai jogar bola. Cara, papo reto mesmo. Não é possível, cara. Tem que ver o meio campo, cara. O Berguinho é uma merda, tem que ser o Romildinho. É o Romildinho, não tem jeito. Só esquerdo. É o Romildinho. Caralho. Puta aqui. Gustavo Poffo tá na merda também, né? Vamos embora. Olha aqui, ó. Tenho fé em ti. Tenho fé, pô. Vamos embora. Vai chegar 83. 82. Eu vou botar todo mundo pro ataque. Rapaziada, atacar. Puta que pariu. Puta que pariu, mano. Eu tô muito puto, cara. Ponta direita. Vem Cláudio Murici. Cara, eu tô indignado de um jeito. Vou ignorar. Foda-se. Acabou. Caralho, moleque. Vai se fuder, cara. Vai pra puta que pariu, mano. Porra. Que desgraça, moleque. Que desgraça. Lesionado. Ah, não. Dois a três dias. Lesionado com o tempo. Seis a oito dias. Vamos jogar mais um jogo aí. Cara, moleque. Eu tô indignado, cara. Mas porra, moleque. Foi a porra. Se não fosse o caralho. Se não fosse o caralho. Da porra. Do Rony. Que é bom jogador. Renovei o contrato dele agora, mano. Renovei o contrato dele agora. Não, o Paraíba vai jogar bola. O Paraíba vai jogar bola. Porra, agora esquece. Vai, vai, vai. Dá uma mijada de novo. Ah, vai mijar toda hora. Foda-se. Vai tomar no cu. Caramba, é que eu tô em... Caramba, é esse jogo. Tira o que é pior em mim. FM. Tira o que é pior em você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tenha atenção a Rafael de Jesus. Pô, acho que dá pra... Porra, bom goleiro, viu? Bom goleiro. Marquês, deixa eu dar uma mijada. Pera aí, pera aí, pera aí. Vou dar um Ed. Caralho, não é possível essa porra. Boa aí. Boa aí. Eu não. Eu não. Eu não. Vida, vambora, valeu o Gilmar, calma aí, deixa eu ver se ele ouviu aqui, valeu o Gilmar Júnior, tamo junto, olha só, esse agora vai ser o último jogo da live, hein, nem era pra fazer a live hoje, Giovanni volta a treinar, cinco semanas, meu Deus, é, vai ser o último jogo da live, moleque, eu tô desesperado, mano, pô, tem que dar a resposta, aí é ela, pra aparecer em livro e ganhar cervejeira, um leão agora pra treinar o time e ganhar o jogo é um gatinho. As críticas são ju... E vamos lá, né, goleiro reserva, que curiosamente, o goleiro que curiosamente tava puto com a reserva, agora curiosamente o nosso goleiro titular arrebenta virilha. É foda, né, é foda, a sabotagem tá aí, a sabotagem está aí na nossa cara, é uma pica. Vamos lá, como é que tá o Belo? Mel, sua boca feia, o Mel. Ficou em primeiro no estadual também, vai tomar no cu, cara. Ué. Ficou em terceiro lugar? E não jogou? Tá estranha essa porra aqui, foda-se também, caguei. Para, agora ele é comprado, pô. Passou o auge da sua forma, posição do treinamento é pra médio centro, tem realizado treinos aceitáveis. Pô, mano, ele tem tudo pra ser o craque do time, moleque, vai tomar no cu. Ah, um vai pra semi, ah tá. Discutir problema com o Rafael... Aí, é, camarão, ele quer falar que tá, que tá, que tá puto, né. Eu vou colocar ele pra jogar, sendo que é só porque o nosso goleiro titular se fodeu. É... Pronto, pronto. Falei que ele vai jogar titular, mas o bom é que o jogo não tem inteligência suficiente pra entender que eu só vou colocar ele titular porque o titular tá machucado, entendeu? Olha lá, te elogio pra caralho, tu não faz porra nenhuma, eu não vou elogiar mais porra nenhuma. Moleque, eu tô nervoso, hein. Vamos lá, hein. Mel, sua boca tem o mel. É agora, arpeze. É agora, é agora, é agora, hein. É o último jogo da live, hein. Não vou fazer entrevista pré-jogo, não. É o último jogo da live. Caralho, vilarão. Romildo desconfortável com mentalidade atacante. Vai pra puta que te pariu, seu arrombado. Caralho, é um merda mesmo, né. Meu próprio adjunto, irmão. É pra eu me fuder mesmo. Mel, sua boca tem o mel. Caralho, meu que tô desesperado. Pô, tem que ganhar, irmão. Tem que ganhar. Tem que ganhar essa porra, não é possível. A diretoria espera que eu fique, pelo menos, na série C. Essa é a expectativa da diretoria. Ó, conto sobre o adversário, eu vou fazer o que eles querem. Acredito que podemos resolver a fraca porcentagem de remates de longa distância incitando a equipe a entrar com a bola na área de adversário. Desta forma, não arrematávamos de longe com tanta frequência. Tentar-se aumentar as nossas tarefas defensivas para entre 5 a 6, uma vez que essa é a abordagem mais sensata quando se usa uma mentalidade cautelosa. Não vou botar cautelosa, não vou colocar cautelosa. Marco o Túlio. Não vou fazer porra de uma, não. Ali, ó, já estão se dando bem. Isso aqui que estão se dando bem. Essa linha aqui, quando aparece, é uma felicidade. Já se conhece. Agora. O movimento. O movimento é esse aqui, ó. Iago. Iago. Vem, meu filho. Você é titular. Paraíba. Mais uma chance pra você. Mais uma chance pra você. Não tem jeito. Equilibrado. Não, cauteloso é o caralho. Gustavo Pofo vai tomar no meio do centro do seu cu. O Carvalho é bom também, hein. Porra, mas não tem ninguém na ponta direita mesmo. Puta que pariu, hein. Cláudio Muricy também tá machucado. Vai se fuder, cara. É impressionante, cara. Tem que botar a porra do Porfo de novo. Paraíba na ponta esquerda. Ele não vai aguentar, meu chapa. E o Maurício joga melhor aqui, caralho. 13 e 12. Deixa eu ver a velocidade do Paraíba. 12 e 12. Será? Vida! Vambora! Valeu, papo de reserva. Tamo junto. É nóis, irmão. Será, mané? Mas o Mauri... O Mauri, mano. É canhoto. Entendeu? Resistência do Paraíba. Oi. Não tem. Não tem a menor condição. Não tem a menor condição. O foda é a ponta direita que tá me deixando bolado. Tem o Adilson Bahia, né? Mas ele é a ponta esquerda. Moleque, o Porfo não tá jogando absolutamente nada, mano. 6.4, 6.8. Nunca foi melhor que 7. Puta que pariu, moleque. Tô pensando em colocar o polegar. Papo reto. Papo reto não, mano. Tô pensando, mano. Tô pensando. Papo reto. Tem o que fazer. Eu vou colocar o polegar, mano. Cara, não tem o que eu fazer aqui. Ah, caralho. Extremo. Apoiar. Vamos lá. Rapaziada, é isso. Extremo. Apoiar. Não. Atacar você. O polegar vai dar uma recuada. Não tem ponta direita, mano. Tem o Muricy que tá machucado. Tem o Giovani que também tá machucado. Porra. Tem o polegar que quebra um galho. Tem dois, pô. Tem dois. Ai. Ah, tem o Rafael de Jesus também que vai entrar aqui, né? Preciso de um goleiro. Caralho. Peraí, foi mal, rapaziada. Centro de desenvolvimento. Reservas. Plantel. Vitor Hugo. Meu Deus. Sub-20. Plantel. Não, aqui não tem como. Reservas. Plantel. Nossa, que goleiro horroroso. Plantel de titular. Esse Julio é uma merda. Sai Jonathan. Vem. Vitor Hugo. Meu Jesus Cristo. Vambora, rapaziada. O time é esse. O time é esse, porra. O time é esse. Vambora. Vambora, 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 vambora. Vitor Hugo. Foda-se o número do Vitor Hugo. 50. É o último jogo da live, hein? Cara, eu não ganho há muito tempo, mano. Eu não ganho há muito tempo, tá foda. Vambora. Vamos, caralho. Vambora, vambora. Puta que pariu. Calma, calmou, calmou, calmou. Isso. Não, pô. Ai, meu Deus. Calma. Isso. Na toqueira, na toqueira. Foi o Barça? Ei. 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 Ai. Vai. Ai, caralho. Meu Jesus Cristo. Puta que pariu. Meu Deus do céu. É, nossa. Ordens. Concentrar, concentrar. Vai, Mauri. Vai, Mauri. Ai. Ih, não. Que isso? Calma, calma aí, calma aí, calma aí. Foi pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti. Quem bate? Cariuch. O que é isso, gente? Vou pegar mais uma cerveja. Estou nervoso, hein? Meu Jesus Cristo, cara. Vambora, vambora. Faz, caralho. Filha da puta! Puta que pariu, moleque. Você está de sacanagem. Porra, não é possível, irmão. Não, 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 não. Aí não tem como. Caralho, moleque. Caralho. Encaixou a bola. Moleque. Cabelinho, Instagram, futebol. Porra, caralho. Doidão. É, caralho. Ele é pica. Ele é pica. Ele joga pra caralho. Ele... Vamos, caralho. Ele é pica. Puta que pariu. Que porrada. É o polegol, caralho. Nossa senhora. Nossa senhora, irmão. Puta que pariu. Meu Jesus Cristo. Caralho, que golaço. Caralho, olha o polegol, filho. De canhota, toma. Caralho, ele é pica. Meu Deus do céu. Vambora, vambora. Vambora, sem medo. Ai, meu Deus do céu. Que saída do gol foi essa? Puta que pariu. Tira esse goleiro. Que isso, gente? Não é possível. O que é isso? Meu Deus do céu, polegol. Caralho, ele é brabo. Ele é brabo. Ih, fiz merda. Não, não. 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 Não, não, não Moleque, eu tô muito nervoso Acalmou Olha o Iago, olha a toqueira do Iago Porra, não é Tira Não, caralho Esse atacante deles é pique Pera aí, mano Porra, não dá pra clicar não Esse atacante deles é barabu, moleque Rafael Barros Esse goleiro é zero confiável É um negócio de maluco Pera aí, mano, papo reto Série C, pá Bom jogador, moleque Cinco jogos, quatro gols Histórico dele Moleque, bom jogador Vambora, posse de bola Os caras tão com um pouquinho a mais O jogo tá lá e calma, né Não tem mistério quanto a isso Brasileiros esticados Moleque, eu tô muito nervoso E o Iago, moleque Por que dois tempos Como é que tá geral? Deixa eu ver aqui Tá geral bem Tá geral bem Vamos lá Só o Rony de novo, cara O Rony mais uma vez Não dá nem pra tirar, né Porque o reserva do Rony É o nosso titular na ponta Não tem o que fazer Ai Não Caralho Tira o comprimento dos passes É Já tá, pô Já Ah, tipo, botar aqui assim Normal Botar normal, né Mas tu acha que esse é a grande parada? Por que, porra, mano? A gente tá jogando meio que no contra-ataque, né Passa mais curto? Ok, vamos lá Vamos ver se sua porra vai melhorar Vamos lá, rapaziada Giovanni tá machucado, mano Vai Porra Vai, moleque Sozinho Sozinho É gênio Isso Vamos lá, rapaziada Vamos mudar alguma coisa aqui Não tem como Tá geral Tem alguém cansado Pô O Carninho Eu não quero tirar não, mano Pô Vou tirar o Emerson Barbosa Vou lançar o Daniel Vansan Não vai ter jeito Daniel Vansan Pô Os dois aqui na direita Estão fodidos Meu Jesus Cristo Manda fazer cera A partir dos 80 Dá pra fazer isso? Não, que retranco O que, cara? Vou retrancar a porra nenhuma, não O Cariusz tá cansadaço Mas vamos lá Porra O Cariusz tá cansado Mas é Ele é o nosso Pô Você vê que o Marlinson Pode jogar, né Mas o Cariusz tá morto Vamos lá Vamos tirar o Cariusz Marlinson Vem, moleque Tenho fé em ti Tirar o Carte de Paraíba também Sai, Carte de Paraíba Vem, Vitor Carvalho E aí é médio centro Como é que faz fazer cera? Ah, nas instruções também? Onde que é isso? Perder tempo? Cadê isso, cara? Ah, tá aqui Caralho, pica Vamos, caralho Porra Puta que pariu Puta que pariu Rapaziada Coisa linda Coisa linda Que coisa espetacular, irmão Puta que pariu Doidão Porra Pô, palmas, rapaziada Palmas Mais três Mais três, caralho Porra, aqui, ó Agitar o braço Uma boa vitória Uma boa vitória pra nós Porra, voltamos, hein Voltamos, caralho É o pole é gol É o pole é gol, porra Tamo ali em quinto Não vamos perder tempo, não Caralho Jogou Jogou pra caralho Oito Nota oito, filho Cadê? Vou participar da conferência Vamos lá Iniciar Vamos lá Foi fantástico É... Polegar O polegar não é nosso É o do América Sem comentários Relação fantástica Acabou Pronto Coisa linda Rapaziada Vou meter meu pé Covas tá bolada comigo já Que eu falei que eu ia encerrar a live Oito e quinze Eu sou um merda, né Ó Nem era pra ter live hoje Mas, porra, teve Eu sou um merdaço É... Se liga Amanhã, mano O jogo é nove porrada O jogo é nove porrada Mas vamos fazer uma live antes, cara Vamos começar cedo ali Vamos ver os melhores vídeos do mês Vamos jogar um pouco de FM Vamos ver a porra do Botafogo e Vasco Show de bola? Amanhã tem Amanhã tem, hein Amanhã tem muito Mas amanhã tem muito mesmo Muito, muito, muito Amanhã vai ter muito É nóis, rapaziada Porra, que coisa linda essa vitória Deixa eu ver como é que ficou a CLC Nossa, que coisa linda essa vitória, mano Ferroviar aqui Pan, Botafogo Como é que tá a agenda? Porra, a gente tava muito Que isso? Estávamos a Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito jogos sem vencer Oito jogos sem vencer Caralho, doidão Puta que pariu Enfim Oito jogos sem vencer Obrigado.